Décima quinta jornada de agroecologia Pimentão, limão rosa, limão, cebolinha, cana, amino, mimosa Goiaba, barana, jacuti A agroecologia é a saúde que faz a gente Nós tentamos fazer o pessoal da cidade entender o que é agroecologia Que são os produtos sem agrotóxicos E também que é a nossa luta E também que tem sementes Os alimentos não tem agrotóxicos Meu nome é Emily Eu vim de Rio Branco do Ivaí E eu acho que a agroecologia A gente ensina a gente a não usar o veneno Que a semente é importante Que você aprende nas jornadas Você pode usar a semente sem o veneno Ser criança é ter direitos De brincar, sonhar e ser feliz Ser criança é ter direitos